Música Para você que está nos acompanhando, esse é o M1, o novo jornal da TBRTV com muita... Obrigado, candidato. E você que está nos acompanhando, já sabe, a cobertura das eleições 2024 é aqui na tela da TBRTV. O ano 2024, além das eleições municipais, tem também a cobertura especial das eleições americanas. E nós vamos falar de esporte. A cobertura das Olimpíadas 2024, você também vai acompanhar aqui na tela da TBRTV do dia 26 de julho a 11 de agosto. O espetáculo das Olimpíadas é aqui com a gente. Música Esse é o Plantão Especial da TBRTV com notícia urgente, informação importante que chega para nós aqui na da Rua Olítica, do jeito que a gente gosta e, é claro, muitas participações. Então fica comigo porque 2024 só está começando e você sabe, você vê tudo aqui. Música